Boa tarde a todos. Professor Campolina, professora Roxane, que se ausentou por momentos, os senhores comissários, Zé Carlos Dias, Maria Rita Akel, professora Rosa. Eu acho que fui sugerido, fui convidado para falar aqui hoje por uma razão muito específica, talvez. Eu sou ainda o professor da ativa da universidade, que estive, em diversos momentos, preso em decorrência da minha atuação enquanto estudante dentro, exclusivamente, do movimento estudantil. Eu não cheguei, embora tivesse sido processado por filiação à organização política, eu não cheguei a ser militante de qualquer organização que se opôs à ditadura militar, mas eu me opus à ditadura militar pela minha participação enquanto jovem, enquanto cidadão, enquanto estudante dessa universidade. Eu estive preso três vezes, em 1968, em 1969 e entre 1971 e 1972. Esses três momentos diferentes evidenciaram a escalada da violência e da tortura e assassinatos no Brasil. E, de alguma forma, eu pude perceber essa escalada nesses três momentos diversos. E eu quero aqui apenas fazer um pequeno testemunho deles, conforme o convite que recebi. Em 1968, eu fui preso no Congresso de Ibiúna, que é a Magda que mencionou, o Congresso da Uni, em que cerca de 800 estudantes foram presos. E era um período anterior ao ato institucional número 5, que foi um instrumento, não jurídico, mas um instrumento político, que acabou com qualquer tipo de direito individual e de grupos de pessoas nesse país. Portanto, naquele período anterior ao AI-5, a ditadura ainda tinha um certo comportamento muito de fachada, passado o primeiro momento do golpe, houve uma certa normalidade no processo institucional brasileiro. E, portanto, naquele momento, não houve, que eu saiba, tortura com relação às pessoas que foram presas. Houve uma dificuldade pela superlotação das celas, por um tratamento que não permitia boas condições de higiene aos que estiveram presos nesse tempo, e alguns chegaram a passar mal em função disso, dificuldades de alimentação. Mas a grande maioria dos estudantes, entre eles eu, fomos libertados com uma semana de prisão. Alguns poucos foram selecionados e permaneceram presos durante um período maior e alguns muito maior, ou alguns poucos muito maior. Bom, em 1969, novamente eu fui preso, por volta de março ou abril, em uma reunião no DCE, que nós chamávamos de DCE Social, ali na Gonçalves Dias, não existe mais, foi transformado em um cinema, dói um pouco na gente ver isso, mas uma reunião que era uma reunião pública, que as pessoas foram chamadas de uma forma aberta, era uma reunião de estudantes, e, então, a polícia interrompeu essa reunião, invadiu o DCE e prendeu a maior parte das pessoas que estavam ali. E, então, nós fomos ao DOPS, eu estou vendo aqui o Kleber, que eu cheguei lá, o Kleber ocupava uma das... Não, acho que você foi depois, não é, Kleber? Foi depois, estou confundindo. Em 1969, o que aconteceu é o seguinte, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a tortura tinha um grau de seletividade. Nós, que fomos presos em razão de questões estritamente ligadas ao chamado movimento estudantil, naquele momento não sofremos tortura, mas nós vimos e convivemos com pessoas que, então, foram torturadas. Eu me lembro de ter conhecido, nunca mais o vi, ter conhecido, nessa época, na prisão, um jovem, creio que talvez fosse até mais jovem que eu, nessa época, era um estudante secundarista, que se chamava Délio Fantini, que ainda estava com o braço engessado em função das serviços que sofreu, cerca de dois meses depois da sua prisão. Ele passou um ou dois dias na mesma cela em que eu estava. E também vimos outras pessoas que tinham, cujo nome não me recordo agora, que também tinham sofrido torturas naquele momento, mas que essas torturas não eram visíveis, como no caso do Délio. Nessa época, eu fiquei preso cerca de 20 dias, e também não houve processo decorrente dessa prisão. Houve até interrogatórios posterior à prisão também, mas não decorreu o processo daí. E, no final de 1971, eu fui preso pela terceira vez, essa, inclusive, em razão, uma razão completamente inesperada para mim, porque decorreu de denúncia feita em prisão por estudantes com os quais eu tinha contato no movimento estudantil e que imaginaram coisas a meu respeito, que eles não sabiam e que não correspondiam, inclusive, aos fatos. Essas pessoas, uma delas fez a denúncia por não resistir à tortura, e aí falou tudo o que sabia e o que imaginava, e uma outra, porque, aparentemente, fez um acordo com as forças policiais e também fez algo similar. Naquele momento, a Nilceia está aqui, uma pessoa que foi presa mais ou menos, na mesma época, pela mesma razão, e nós chegamos lá, cheguei lá, encontrei o Kleber, e é muito curioso que ficou evidente para mim que a própria autoridade policial chegou a duvidar daquelas informações que obtinha sob tortura de algumas pessoas, porque, bem tempo depois, eu estava na mesma cela com uma das pessoas que me denunciou, e essa pessoa, levaram a ela, na cela, o depoimento para que ela assinasse. E eu tive, então, a oportunidade de ler parte do depoimento dessa pessoa e percebi que existia um nome de outros ali que não foram presos. Um deles está aqui, é o Carlos Magno. E eu percebi, então, isso aconteceu porque as denúncias feitas acabaram perdendo credibilidade. Esse era um período em que a tortura era uma rotina. embora eu, pessoalmente, tenha sofrido muito pouco com ela, não posso dizer que tenha sido torturado tão pouco que eu sofri diante de tudo o que eu vi e vi testemunhar. Eu estive na antessala da tortura, o tenente Marcelo fez ameaças muito fortes, o famoso tenente Marcelo, que, aos jovens, digo, era uma pessoa da nossa idade, era uma pessoa do mesmo estratos social que a gente, estratos social que a gente, mas que, ao sair do CPOR, sentiu-se fascinado pela tortura e se ofereceu para permanecer nas forças policiais, para ingressar nas forças policiais, com esse propósito, o propósito de torturar. Então, eu, nesse momento, além do tenente Marcelo, eu vivi uma outra circunstância em que nós passamos por várias celas em diferentes lugares da cidade e estivemos lá na Rua Beraba, onde hoje é algo ligado a trânsito, em Belo Horizonte, ali tinha umas solitárias, e eu fiquei alguns dias ali e, inclusive, ali, no dia em que o Atlético foi campeão nacional, eu estava lá, e esse carcereiro, nesse dia, esse carcereiro que estava com a gente, que eu só sei que o prenome dele era, se é que está vivo ainda, Orlando, dizer, das torturas, não sei se para ameaçar, inclusive mencionando que, olha, não me deixam participar mais, porque, quando eu começo, eu não consigo parar, eu só sou parado na força física. E aí eu me lembrei, inclusive, de uma coisa que eu tinha lido num livro de um médico argelino, o Franz Fanon, que era também um psiquiatra, e que, na Argélia, ele atendeu um alto delegado de polícia, na época da guerra da Argélia, que procurou ajuda, porque, se ele não tivesse alguém que ele tivesse torturado durante o dia, ele chegava à noite em casa e torturava os familiares. Então, buscou ajuda psiquiatra para tentar resolver essa dificuldade dele. Então, eu acho, eu acho que nós convivemos aqui com pessoas que tinham um pouco essa índole, eu imagino, quer dizer, que quem, apesar de estar morto, quem se lembra de Tassimenezes e Sia, há de imaginar que ele tinha um pouco essa circunstância, ele se comprasia com o ato de provocar sofrimento e dor nas pessoas. Pois bem, dessa vez, a minha prisão durou cerca de 90 dias, entre 90 e talvez um pouquinho mais, e resultou num processo de acusação à militância no Partido Comunista do Brasil, e a gente ficou, acredito que foi a mesma coisa com o Nilceia, um ano e meio sobre liberdade vigiada, o que significava comparecer semanalmente ao DOPS para prestar conta dos seus movimentos. As consequências no plano psicológico existiram, mas eu não considero que, para mim, especialmente, elas foram tão graves, mas elas marcaram durante muito tempo a minha vida, no sentido que era visível o acompanhamento das forças que organismos policiais faziam em relação à minha vida, ainda que a minha participação na resistência à ditadura tenha sido muito estritamente vinculada ao movimento estudantil. Mesmo depois do julgamento, um ano e meio depois, onde eu fui absolvido, há uma série de evidências muito concretas que eu tenho de que, durante alguns anos, esse acompanhamento aconteceu. E a gente até se pergunta até quando, eu não sei exatamente quando que isso parou. Pois bem, eu não tenho muita coisa a dizer, eu acho que era esse o testemunho que eu tinha para trazer, a experiência com relação à violência policial, a experiência pessoal, o que eu sofri pessoalmente com relação à violência pessoal, policial, ou o que eu vi diretamente. E eu queria encerrar tomando emprestado o foco que a Ângela deu no final da fala dela. Eu acho que nós, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que esse país, com todos os problemas que ele tem, com todas as dificuldades e tudo aquilo que a gente possa lamentar, ele melhorou muito. e uma das coisas em que ele melhorou muito é o fato de que nós podemos estar tranquilamente aqui hoje falando dessas coisas sem sentir nenhuma ameaça, de nenhum tipo de ameaça, nem mesmo aquela de virmos a ser retalhado por alguma coisa futuramente. Então, eu acho que, e aí a gente tem um pouco aquela coisa, nem sempre é verdade, certamente não é, mas tem um pouco de sentimento de honra de ter contribuído com um grão de areia para essa mudança que ocorreu. Então, eu queria deixar essa mensagem no final, no que toca a questão dos jovens. Nós temos hoje um país melhor do que há 30, 40 anos atrás. E cabe a vocês atuarem no sentido de fazer com que esse processo de melhoria desse país continue e que daqui a 40, 50 anos, quando outro tipo de sessão dessa puder estar, não desse tipo, mas outro tipo de sessão que discuta a evolução do país puder estar acontecendo, vocês deem o testemunho da melhoria desse país ter continuado nesse futuro que há de vir. Muito obrigado, agradeço, me sinto honrado por ter convidado para essa solenidade, ainda que tenha pouco a contribuir com ela. Obrigado.